Toma e chá, Toma e chá Quase que acabo com a minha vida Você me tratou no vento sem salida Porque fez isso por mim Me dediquei somente a você Tudo que eu podia que eu tentei fazer Mas não, não adiantou Quero ouvir! Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Agora quem tá feliz, quem é da paz do amor Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando chorei por você Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando chorei por você Só Deus pra dar em novo Então me chá Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando chorei por você Por isso eu pode chorar Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Você não vai me convencer